Ok, portanto foi uma batalha lá no cabo dinamicópico, eu vi as malhas, estava super lotada e parece que a cobra do Liluane moreu, dizem que a cobra do Liluane moreu no palco, porque o ministro da arma lhe enforcou, o ministro da arma lhe torturou, parece que dizem que a cobra do tal Liluane moreu lá no palco, lá no dinamicópico, rompimento do dinamicópico, dizem que era rompimento do dinamicópico, dizem que o homem foi expulso do palco, fugiu do palco, porque o povo não queria criar. Você Fred Josias, quem abriu é a Tima, não é você, e você tem sete filhos de frente, quem é você Fred Josias? Tenha lá cuidado comigo, você não pode me entrar, minha olhar como na macotra, você quem é você? Ah o Chega Uena, você vive em casa da Tima, essa pita aí está me ajudando, é a própria aquela televisão, é a dona, não é você me atrapalhar, até se ele me expulsar você está mal.